E você sabia que um penteado pode se transformar em um outro penteado? Você pode sair com um penteado mais clássico e voltar pra sua casa ou ir pra uma festa com cabelo mais moderno. Quem vai ensinar a gente a transformar os seus penteados é o Sérgio. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigada. Oi, pessoal de casa. O Sérgio G está aqui. E a nossa primeira modelo já está posicionada, que é a Evelyn. Ela está com um coque bem clássico, né? Bem clássico. O que é legal é que a gente tem ocasiões diferentes. As pessoas têm que entender qual é a ocasião que você vai usar um penteado. Então, nesse caso aqui, como a gente fez um coque bem clássico, assim, olha, bem estruturado. Ela tem bastante volume de cabelo. Quando a pessoa não tem volume de cabelo, a gente usa aquelas rosquinhas ou um enchimento do próprio cabelo. Que enche um pouco mais esse coque. Justamente pra ter essa estrutura aqui, ó, da cabeça. Quando vai fazer um coque, você pode fazer um coque médio, com esse volume. Você pode fazer um coque baixo ou um coque alto. Então, pode ser usado pra um casamento, pode ser trabalhado pra uma noiva, pra uma madrinha e tal. Aqui é uma linha clássica. Certo. Mas pra gente transformar ele, a gente vai desmontar esse cabelo aqui, olha. Que legal. Então, de repente, você vai assim pra... Você é madrinha, você vai com um coque clássico na igreja. Na igreja. Chegou na festa. Quer ter um visual diferente. Você quer, né, tá com um outro visual, um pouco mais despojado, você pode soltar esse coque. Normalmente, as pessoas, os casamentos, as noivas é quem fazem isso. Elas querem um cabelo pro casamento, pro altar. E depois querem outro pra festa. Aí leva o cabeleireiro pra poder transformar esse visual. Então, claro, como ela tem bastante cabelo, a gente faz... tem que prender bem esse coque. Você viu? Não tem redinha, não tem nada, olha. É só simplesmente o cabelo dela. Não, e aí vira um rabo de cavalo. Pode ser um rabo de cavalo. Isso é bom também, quando a gente faz o coque, aí tem bastante grampo, eu me canso, sabe? Quando eu começo a rolar de cabeça. Aí você usou, pra aquela ocasião um pouco mais formal, tira esses grampos e tem um rabo. Olha que lindo que foi isso. Mas olha o rabo, olha como que ela tem. Pode usar o cabelo solto e já muda, olha. O acabamento... Arrasou, Evelyn. O acabamento aqui, ele está o mesmo, tá vendo? Eu fiz o mesmo acabamento do coque. É o mesmo do coque e do rabo. O que eu tinha feito? Eu tinha feito esse coque aqui, ó, dessa forma. Tá vendo? Aí eu soltei e fiz um rabo. Agora, eu posso deixar ele, esse mesmo coque e todo o cabelo dela, com aspecto mais fashion. Mais moderno, mais ousado. A gente chama de fashionista, mas pra isso a gente tem que fazer ele mais podrinho. Então, pra fazer ele mais podrinho, mais estragadinho... Podrinho tá na moda, né? Antes a gente queria tudo no lugar, passava um monte de spray, queria o cabelo perfeito. Agora a gente quer mesmo, aquele fiozinho que solta. Ficasse um fio fora do lugar. Aquele caixa bagunçado. Mas pra fazer esse podrinho, gente, tem um jeito, ó. Você iriça o cabelo, iriça todo o cabelo, aí você pega uma pomada seca... Essa é uma boa técnica pra você de casa aprender, né? Essa de desfiar o fio de cabelo. Com uma escovinha. O ideal é com uma escovinha, não com pente, porque o pente às vezes a pessoa vai travar demais. Mais um exemplo, você pega aqui com a escovinha, você solta ele assim e iriça ele todo. Pega uma pomadinha seca. Tá. Aí essa pomada tem que espalhar bem na mão, ó. Espalha bem, não deixa ela acumulada. E aí, com a mão você vai... Isso dá certo pra ter cabelo oleoso? A pomada é seca. Se você... Aí tem que escolher o tipo de pomada, olha. Não pode ser aquelas pomadas que tem brilho e tal. Então, dependendo do tipo de pomada, ó. Aí a gente já pega aqui, ó. Dá um volumão, né? Dá um volumão. E aí eu já vou prender aqui esse volume. Agora tem o coque ainda, tá vendo? O coque tá desestruturado. Sim. O que eu faço? Olha só na ponta aqui. Na ponta do fio. Esse é um detalhe. Na ponta do fio. Eu vou lá e empurro o cabelo. Ah, você vai desfiar esse fio todo? Todo, ó. Empurro o cabelo. Minha nossa. Ó, empurro o cabelo. Olha só. A pomada tá na minha mão, ó. Tá. Empurro o cabelo. Aí, esse emaranhado aqui, eu venho com a minha mão. Eu vou prender. Olha só. Aí eu venho aqui, todo desestruturado, tem que ser um grampo grande. Tá. E aonde está o apoio dos meus dedos aqui, eu vou colocando o grampo, ó. E você vai prendendo assim. Onde você sente a necessidade, você coloca o grampo. Não tem uma regra, né? Não tem uma regra. Tem uma estrutura definida. Quando você pega, você sente aonde o cabelo precisa prender, ó. Entendi. Vou prender aqui no meio. Olha. É um cabelo bagunçado mesmo, essa é a ideia. É, mas ele é um bagunçado. É um bagunçado. Cheio de estilo. É, um bagunçado, ó. Um exemplo. Ah, não quero fios caindo. Você vai lá e... Quero fios caindo. Deixa os fios caindo. Mas a questão de ter esse desestruturado, o que é legal, é a gente olhar na frente do espelho e a gente volta aqui de frente. E a gente olhar essa harmonia lá de frente. Olha aqui. O cabelo tem que ter essa harmonia. Olha como ela tá linda. Não tá linda. Não tá linda. Tá vendo, ó. E aí tem o volume e a gente vai distribuindo essa harmonia aqui. O coque não pode estar demais. O volume... E aí você pode ir regulando isso, né? Ou então não gostou que tá muito alto, você abaixa um pouco, aqui tá muito alto, você aperta, aí você vai indo, né? O que não pode fazer quando você fez um penteado despojado. Quando você faz um penteado limpinho, clássico, tem que usar uma escovinha, tem que usar um pente de cabo. Depois que você faz isso, você pega um fixador e dá o acabamento com o fixador. Aqui não pode. Não pode. Nesse caso... Porque a ideia é que o fio caia, né? Que o fio caia. Então tem que ser só na mão e aí você vai com a mão com a pomada sequinha que dá esse acabamento. E olha como fica o visual bem despojado. Gente, a Evelyn ficou linda com os três penteados que você fez. Olha aqui. Muito, muito legal. Obrigado. Arrasou a Evelyn e seus vários coques. E agora teremos a Camila com as tranças. A Camila já está aqui posicionada com a sua bela trança. Olha o cabelo da Camila. Olha que bonito que ficou isso. E as luzes no cabelo dela complementam o penteado, né? Real, certo. Isso é uma coisa interessante da gente falar. Um cabelo loiro tem um destaque. Um cabelo escuro tem um outro destaque. Sim. Quando a gente faz um cabelo escuro, você tem que tomar cuidado com a sua montagem porque de repente o cabelo some. Claro, claro. Tipo aquele cabelo que não aparece nada. Agora num cabelo loiro, num cabelo que tem mechas, olha, as mechas destacam. Muito bonito. Agora, o que é interessante pra um cabeleireiro, quando vai, aprende, faz a fazer uma trança, de fazer aquela, faz a trança muito apertadinha, muito limpinha, muito certinha. Hoje, a proposta é ter esse visual natural, olha. Mais soltinho. Mais soltinho. Então, nós fizemos, eu dividi o cabelo dela ao meio, né? Eu vou pedir pra Camila só levantar um pouquinho a cabeça assim. Eu dividi o cabelo dela ao meio. No caimento natural, eu puxei as tranças mais soltinhas, chegou aqui atrás, eu prendi as duas tranças fazendo um coque baixo na nuca. O que é legal é que a franja eu deixei solta e que, às vezes, a pessoa não sabe como fazer com a franja. Solta mesmo. Certo. Não, fica super bonito. E a gente pode usar a franja da Camila. E sem estreio também, porque ela cai pra onde ela quer, né? Olha que legal. Eu vou pegar a franja dela e vou jogar pro outro lado. Olha que legal. E fica com outro movimento. Aí você escolhe, né, Camila, qual que você sente melhor. É ótimo. Se você quiser colocar, ó, essa franja aqui atrás da orelha, prender ela atrás da orelha, também fica bom, porque ela fica atrás da orelha. Agora, dá essa versatilidade. A trança é uma coisa que, assim, a gente usa muito porque dá em várias ocasiões, que nem casual ou pra uma festa, que nem ela tá usando uma roupa casual. Então, cabe bem dela sair agora na Paulista, almoçar, trabalhar, isso cabe bem. Dias quentes é ótimo também. Dias quentes, porque limpa aqui o pescoço, não fica transpirando. Mas, assim, a gente pode brincar mais com tranças de outras formas. Você tá em casa agora, quer sair de casa rapidinho. Ai, o que que eu vou fazer? Vou aprender a fazer uma trança com o Sérgio G. Ai, que bom, Sérgio. Vamos lá. Pra gente poder, ó, vou soltar. O programa tá chegando ao fim, mas você vai aprender a fazer uma trança. A gente vai aprender a fazer uma trança rapidinho, ó. Rapidinho, rapidinho. Mas, olha, nós vamos soltar o cabelo dela. Tá. E nesse cabelo solto aqui, ó, o cabelo tá solto. Nesse cabelo solto, nós vamos pegar assim. Ah, eu quero deixar o cabelo, não tenho essa habilidade de trançar o cabelo. Vou virar aqui. Eu tenho zero habilidade. Vamos ver se eu aprendo. Mas é simples. Olha aqui, ó. Torceu. Tá. Aí puxa de novo. Torceu. Puxa de novo. Torceu. Olha que trança fácil. E, ó, aí você vem aqui na pontinha, você pega aquele elástico de silicone e coloca o elástico de silicone. E já mudou o penteado. E já mudou o penteado. Arrasou. Ficou lindo. Aí ele pode ficar com... Se o cabelo for mais comprido, você pode ir fazendo até embaixo, ó. Nossa, ficou lindo. Arrasou, Camila. E aí a gente pode, a gente aproveita. Se não tiver as tranças nas laterais, você pode só fazer o torcido. Sim. Que ele dá esse resultado. Agora, o que é legal é, se a pessoa tiver essa habilidade de fazer a trança lateral, isso dá um desenho no rosto, dá uma harmonia. Fica um espetáculo. Fica lindo. E um penteado super versátil. Vou chamar agora a Thalita, que nós faremos com ela um rabo de cavalo, é isso? Vou mostrar algumas versões de rabo de cavalo. Vem pra cá, então. Thalita está com o cabelo solto. Tudo bom? É, Nathalie, desculpa. Ai, desculpa. Nathalie. Desculpa, estava aqui, Thalita. Olha o cabelo dela. Desculpa, mas é... Olha assim. Seja bem-vinda. Cabelo solto. Cabelo solto. Aí fala assim, ó, o cabelo tá lindo e tal. O que a gente pode fazer? Olha assim, pegou essa parte de cima. Novamente, a gente vem com aquela coisa da pomadinha. Pomadinha não suja cabelo, ó. Pegou aqui. Nossa, o cabelo dela tá lindo já solto, né? Olha só, solto. Nossa, que espetáculo. Lindo, lindo. Vamos lá, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, suja a mão. Suja a mão com a pomadinha. Pouco produto. Vem na parte superior. Aí a gente vai começar com essa parte aqui, fazendo aquele altinho, aquele fofinho, que o pessoal fala, faz aquele fofinho em cima, desestruturadinho. Aí você vem com... Que fica lindo, né? Olha lá, levanta bem desestruturadinho no alto da cabeça e põe um grampo de trás pra frente. Tá, pra não marcar esse grampo. Aí a gente vem aqui novamente, de trás pra frente novamente. Se eu quiser pegar esse cabelo aqui e prender um rabo, só aqui embaixo, olha como ela fica maravilhosa. Ficou linda, linda. Tá vendo? E esse também é um look pro dia a dia, né? Um look pro dia a dia. Um look pro dia a dia. Bem desestruturado. Põe pra uma festa também, se quiser, né? Pra uma balada e tal. Agora, se eu quiser prender esse cabelo aqui em um rabo, ó, vamos lá. Ela vai colocar a cabeça pra trás. Aí eu vou pegar todo o cabelo aqui assim. E aí eu vou pegar aquele elástico de silicone. E eu vou pegar e colocar ele... Eu tenho que colocar ele na altura da orelha, ó. Certo. Eu coloco ele na altura da orelha. Aí coloquei o rabo na altura da orelha, pego uma mexinha de cabelo... E dá aquela enroladinha. Dou uma enroladinha e por baixo eu coloco o grampo novamente. E você não se preocupa com fiozinho solto, com nada, né? Fica bem a foto que nós temos aqui atrás, aqui no vídeo, aqui no monitor. Que tá assim, ó, bem despojado, olha só. Bem despojado. É tendência, então. Esses penteados despojados são tendência. Quanto mais natural é o que tá usando agora. Aquela história de muito, muito espreito, duro, estático, não. Ó, aí, mas meu cabelo não tem volume. Naquele monitor ali, a gente tem a imagem do cabelo com rabo com volume. A gente usa aquela mesma brincadeira que eu fiz no cabelo da Evelyn, ó. Pego a ponta e desfio. Vai fazendo aí que eu vou deixar seu contato, que o programa está terminando. Sérgio G. arrasando aqui nos penteados. Pode continuar, dá um tempinho ainda. Vou deixar o contato dele, o telefone é 3081-9977. E o Instagram é o arroba Sérgio G. É, underline Sérgio G. Underline Sérgio G. É o Insta. Tem alguma dúvida, quer conferir outros penteados? É só seguir ele. E ficou um espetáculo isso, hein? Quem quiser também participar com o treino, olha aqui, olha. Olha lá, que legal. Acho que eu vou pedir para as meninas ficarem em pé. Venham todas, por favor, claro. Porque aí a gente consegue me mostrar aqui, ó. Vamos encerrar o programa todas juntas. Olha só. E os penteados. Já está aqui, ó. Um look aqui. Ah, olha só, Nathalie. Vários penteados para várias ocasiões. E nós vimos como é fácil transformar um cabelo em outro cabelo. Arrasaram. O que é legal é o seguinte, usa preso, solto, enrolado, com trança. O que você se sentir bem. Muito obrigada, Sérgio G. Obrigado. Amei sua participação. Meninas, muito obrigada também. Beijo.